Batou com o Serra por 2x2 na Arena Castelão em Fortaleza e segue na liderança do Brasileirão. O time teve 10 desfalques provocados pela Covid-19 e trouxe um ponto importante da capital cearense, jogando com um a menos desde a metade do segundo tempo. Sem Jorge Sampaoli, infectado pelo coronavírus, o Galo foi comandado mais uma vez pelo técnico do time de transição, Leandro Zago. A equipe entrou em campo bastante modificada. No gol, sem Everson, Rafael foi o titular. O jovem Thalisson teve mais uma chance na lateral direita. Alonso voltou a formar dupla de zaga ao lado do Igor Rabelo. No meio, Dylan Borreiro, Zaracho e Caleb. No setor ofensivo, Savarino, Keno e Eduardo Sacha. O Galo saiu na frente com um belo gol de Sacha, aos 28 minutos do primeiro tempo, logo no início da etapa final. Lima empatou para o Ceará, aos 2 minutos, e Felipe Viseu marcou o gol da virada, aos 10. A situação ficou mais complicada, aos 24, quando Dylan Borreiro foi expulso. O árbitro, Rafael Claus, consultou o lance no monitor e entendeu que Borreiro deixou o cotovelo no rosto do adversário. Mesmo com uma menos, o Galo buscou o empate. Marrone foi derrubado pelo goleiro Fernando Pras dentro da área. E o árbitro marcou o pênalti. Keno, como sempre, bateu bem e empatou, aos 28 minutos, 2 a 2. De volta, aqui no Rádio Esportes, a emoção dos gols com o Caixa. Mário Henrique Atenção, torcedor do Brasil, tomando posição na ponta esquerda, vai bater com o pezão direito, a bola vem na grande área. Atenção, Savarino bateu na área, o desvio, a bola entrou, não entrou, quase entrou, Sacha, Caixa! Caixa, 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 Caixa! Caixa, Sacha, no fundo do barbante, aos 29! Quando o Igorchinameu desviou na primeira trave, me parece que o goleirão já pegou lá dentro, ela voltou. Aí o Sacha completou o serviço de bicicleta, mandou pro fundo do barbante. É gol do Galo, é gol do Galo, é Caixa, é Sacha, é Sacha, é Caixa! No fundo do barbante, aos 29 o Galo pula na frente. Para a bola ali, pela meia esquerda para o Vina, o Vina tenta um toque na frente, bate no contrário, volta ainda para a equipe do Ceará. Lançamento do miolo na boca do gol, caixa! Gol do Ceará! Eu falava da forma do Vina, nunca teve tão em forma assim quando jogava pelo Atlético. Ele domina a bola na meia esquerda e deixa na cara do gol para chegar e meter para o fundo do barbante. Lima, Lima no fundo do gol, empata o Ceará! Samuel Xavier na boca do gol, caixa! Gol! Viseu, Felipe Viseu, camisa número 11 é o Vira-Virô do Ceará aqui em Fortaleza, os 10 da etapa final. Gol, 2 para o Ceará, 1 para o Atlético. Atenção, torcedor do Brasil, desce o galo na ponta esquerda, vai embora para o campo de ataque. Opa, Keno! Pênalti! Para mim, nenhuma dúvida, Marrone arrancou lá na ponta esquerda, chegou atabalhoado, Fernando Prazer, pênalti para o Atlético. É pênalti, é Keno, no capricho, olha o Keno, capricha garoto, vai para a bola, Keno, Pesão direito, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol! Gol do galo! Keno, 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 no fundo do barbante, empata para o Atlético aos 28 da etapa final. Keno, no capricho, Fernando Prats, não saiu nem na foto, bola num canto, o goleiro no outro. Keno, no capricho, olha o Keno, no fundo do gol, tá tudo igual de novo em Fortaleza. Dois para o Atlético, dois para o Ceará, o Rubem Júnior. Mostrando toda a frieza, frente a frente, com o goleiro muito experiente. Keno, o centroavante artilheiro, ele foi para a batida, perna direita, cabeça alta, canto baixo. Para o zagueiro Igor Rabelo, o time mostrou muita vontade, mas não jogou bem em Fortaleza. A gente não fez um bom jogo, faltou muita competitividade na partida, que nem nas outras partidas, Corinthians e Flamengo, que a gente entrou bem competitivo. Então, a gente veio com empenho, com a vontade, que estava faltando no último jogo. Felizmente, a gente conseguiu o resultado, tomamos dois gols bobos ali. Perdemos o jogador também, mas conseguimos empatar. É importante pontuar, sabemos das dificuldades que a gente vem passando no momento, como todas as outras equipes também estão passando, mas todo mundo tem qualidade aí, muita dedicação, que a gente vai virar isso aí e vai voltar a vencer. Keno, autor do gol de empate, valorizou bastante o empate com o Ceará, com o Ceará dentro de casa. É um time qualificado, um time que está brigando para sair de lá de baixo, mas a gente tomou a lição, jogou dentro de casa com o Atlético Paranaense, a gente fez uma má partida, tomou dois a zero. Então, a gente sabia que aqui ia ser muito difícil, a gente tem que se impor, tem que ter coragem para jogar. E é isso que a gente conversou no vestiário e a gente conseguiu colocar, se impor dentro de campo, fazer os gols, mas a gente conseguiu empatar. E com menos um é difícil, mas a gente tem que levar esse ponto para casa, que quarta-feira tem mais. Agora, o que disse o técnico interino do Galo, Leandro Zago? Nós sabíamos que seria realmente uma partida muito dura. A gente acompanhou os últimos jogos da equipe do Ceará, que foram os jogos que a gente trabalhou contra, principalmente, Grêmio e Palmeiras. Eles alternaram a proposta de jogo e a gente veio preparado, sabendo que eles poderiam escolher um jogo mais agressivo, nos pressionando mais dentro do nosso campo ou marcando um pouco mais atrás. Eles optaram por essa segunda opção no início do jogo, não subiram tanto para nos pressionar no primeiro tempo. E a gente conseguiu ter um bom controle do jogo, riscos muito baixos. E foi isso. A partir do momento que a gente perdeu um jogador, eu senti que a equipe cresceu muito dentro do campo. E acho que isso tem que ser valorizado. A equipe, emocionalmente, ela cresceu, foi para cima. Nós empatamos logo na sequência. E a gente pôde, também, ali em algumas situações, com um pouquinho mais de ajuste, de detalhe, a gente poderia até ter saído com uma vitória ali no final do jogo. Leandro Zago destacou também o poder de reação do time, mesmo com tantos desfalques. Sim, poder de reação. Os jogadores que entraram, entraram bem no jogo ali. Conseguiram mudar a cara do jogo. A gente teve ali o Marrone entrando muito bem. Gerou muito perigo ali na linha de defesa do Ceará, atacando as costas da linha de defesa. E eu acredito que esse poder de reação da equipe, eles estavam jogando juntos o tempo todo, eles estavam se mobilizando. Eles estavam, no momento que sofreu o segundo gol, a gente se preocupou muito em não deixar cair o ritmo da equipe, cair a questão emocional, se tem um impacto muito grande. Então, acho que eles reagiram muito bem, eles mostraram força. E o campeonato, um título, fortalece muito a equipe e os desafios que a equipe vai passando ao longo da competição. E nós estamos passando um momento de um desafio muito grande. E mais uma vez o grupo mostrou força perante um grande desafio e conseguiu reverter um cenário que estava totalmente negativo naquele momento ali que a gente tomou a virada e uma expulsão. E acabou o jogo com uma sensação de que poderia ter vencido. Leandro Zago também falou sobre o lado psicológico dos jogadores após tantos casos da Covid-19 no grupo. No vestiário, após o jogo de quarta-feira, a gente já conversou sobre isso. A gente já está muito mais voltado para o jogo. É uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer pelos nossos companheiros, pelos nossos colegas de comissão que não estão podendo estar aqui, que gostariam de estar aqui. E a melhor forma de respeitá-los e representá-los é a gente poder vir aqui e fazer o nosso melhor. Então, foi mostrado isso para que os jogadores já conseguissem ter foco total no jogo. Eu acredito que isso já não teve uma interferência grande no jogo. Eles já estavam bem voltados para o duelo e sabem, eles sabem, eles têm consciência da responsabilidade. O grupo não constrói o que esse grupo construiu nessas rodadas de ficar na liderança de um campeonato tão duro como o brasileiro se não tiver uma força mental, se tiver uma capacidade de superar desafio como esse grupo tem mostrado. Por fim, Leandro Zago projetou o duelo contra o Botafogo e a perda de mais dois jogadores, Gilan Borreiro expulso e Guilherme Arana suspenso. Nós já estamos com o grupo reduzido devido aos casos de contaminação. Nós perdemos mais dois jogadores, mas acredito que quem assistiu o jogo viu a força do grupo. Então, eu não tenho dúvida que aquilo que for feito vai fortalecer o nosso grupo. Quem entrar vai entrar bem, quem entrar vai entrar preparado para buscar essa vitória na quarta-feira. Vai ser um jogo duríssimo, tenho certeza disso, mas nós temos total foco nele para que a gente consiga sair com essa vitória contra o Botafogo. Este Leandro Zago, que comandou o Atlético no empate com o Ceará em Fortaleza Júnior Brasil. Grande show de bola, um abraço para você, amigos e amigas. Aquilo que o Zago falou, concordo com ele. No cenário adverso, o Atlético conseguiu um bom resultado porque manteve a liderança, recuperou aquela liderança que estava na mão do Flamengo momentaneamente. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo o Atlético não se portou tão bem. E um detalhe, viu, a gente depois com calma, analisando, faltou critério ao VAR, mais uma vez, porque o Keno também tomou uma cotovelada e passou ileso, batido, e só o Dilan foi expulso. Agora o Atlético está sofrendo e a gente tem que considerar, sim. Da mesma forma, eu falo Palmeiras, muitos desfalques em função da Covid. E isso acaba atrapalhando, Milton. O mentalista júnior Brasil aqui no Rádio Esportes, ser atleticano é acreditar no impossível. É ter fé e paixão até o último segundo. É sentir a emoção e o arrepio quando a torcida inteira canta em uma só voz. Só quem é galo na veia vive sua paixão mais de perto, com experiências inesquecíveis. São muitas exclusividades e descontos na compra de produtos do Galo, cotas de clubes, resgates no aplicativo Atlético Oficial e uma ampla rede de benefícios. Além disso, você ainda ganha cashback em dobro no Shopping da Massa. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio. Mais quatro jogos ontem pela rodada 22 do Brasileirão, a terceira do retorno. No Morumbi, São Paulo e Vasco da Gama empataram para uma 1, gols no primeiro tempo. Cano abriu o placar para o Vasco aos 18 minutos. Luciano empatou aos 33. No Beira Rio, em Porto Alegre, o Fluminense venceu o Internacional de virada. 2 a 1, Maurício, ex-cruzeiro, abriu o placar para o Inter aos 14 minutos, marcando pela primeira vez com a camisa do novo clube. No segundo tempo, Luca empatou para o Fluminense aos 13 minutos em belo gol olímpico. Caio Paulista virou para o Flu aos 35. No Engenhão, o Fortaleza venceu o Botafogo 2 a 1, gols no segundo tempo. Bergson aos 15, Beibery aos 33, abriram 2 a 0 para o Fortaleza. O Botafogo diminuiu com Varley. Na Arena, Corinthians nada de gol. Corinthians e Grêmio empataram por 0 a 0. Melhor para o Corinthians, que atuou com dois jogadores a menos e segurou o empate. O árbitro Caio Max Augusto, do Rio Grande do Norte.